Vamos falar agora da licitação do transporte público. O site da Prefeitura de Maceió disponibilizou ontem o edital que traz muitas especificações da concorrência. Algumas a gente já falou aqui, como a necessidade de 20% da frota renovada e a integração temporal. Mas existem muitas outras e a gente vai entender melhor agora com Fernanda Cortez, que é integrante da comissão de licitação. Olá Fernanda, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no Jornal do Dia. Vamos começar então. A licitação dos ônibus é uma promessa antiga e uma necessidade na capital também, não é? Boa tarde, Raquel. Nós temos uma necessidade que não tem mais condições. Era totalmente urgente. Por quê? Porque hoje a cidade de Maceió é nítido para todo mundo que reside em Maceió. Quanto ela vem crescendo. A dinâmica urbana tem sido muito grande. E o sistema de transporte, como ele estava sem flexibilidade mais, a gente não conseguia mais atender, principalmente, as novas comunidades. Não conseguimos direcionar realmente um sistema de transporte, muito menos fazer os novos atendimentos necessários. Então, o que muda com a licitação do transporte público? Vamos enumerar aí. É, nós temos... Ela está sendo dividida em três fases. Então, a primeira fase são as modificações urgentes, digamos assim. Seriam a criação de algumas linhas para nós conseguirmos atender alguns conjuntos habitacionais novos, principalmente na parte alta da cidade. Temos alguns no norte, mas também temos na parte alta da cidade. Atendimento dessas carências, padronização de frota, né? Porque a gente sempre tem veículos diferentes na cidade. Cada área da cidade tem um veículo de uma empresa e a identificação do sistema tem que ser pelo sistema e não pela empresa que opera o sistema. Temos também a questão das frotas, né? Que é a renovação mesmo. Nós vamos ter a renovação de frota, toda adequação de frota. E nós temos a segunda fase. E aí, quando virmos para a segunda fase, nós vamos ter toda uma reorganização. Então, a intenção é reorganizar as linhas de forma que nós consigamos troncalizar um pouco esse sistema. O que a gente chama de troncalizar? É realmente transformar os ônibus que rodam na cidade de Maceió em um sistema. Um sistema racional que rode com maior velocidade, com maior facilidade de entendimento também. Então, obviamente, você já tinha dito, na primeira fase nós vamos ter a integração físico-tarifária temporária. É uma das novidades, né? Como é que vai funcionar essa integração temporal? Uma das coisas que nós precisamos é desmistificar essa questão de integração. As pessoas hoje têm muito medo da integração, né? Ou seja, mudar de veículo. Por quê? Geralmente, quando você descia de um veículo, o outro demorava muito para vir. Isso não é integração. Quando nós começamos realmente a trabalhar a integração, você sabe que quando você desce de um veículo, você vai ter maiores possibilidades de chegar ao seu destino. Então, se eu preciso fazer uma alimentação, por exemplo, eu estou num condomínio, um condomínio distante da via principal daquele bairro. Então, eu consigo pegar esse veículo, me aproximar da via principal, onde eu vou ter várias possibilidades de chegar ao meu destino. Então, nós teremos essa integração, ela tem o tempo de uma hora e meia, que foi o que nós calculamos pela pesquisa de origem e destino, né? Que nós aguardamos tanto para ter dados mais precisos com relação para a licitação. Então, as pessoas terão a possibilidade de trocar de veículo no prazo de uma hora e meia para poder chegar ao seu destino com maior facilidade. Paga, uma passagem. Uma passagem só. E você consegue chegar ao seu destino com uma passagem, se houver a necessidade de pegar dois, às vezes até três veículos, que não é a intenção. Agora, vamos lá. Quem pode participar da licitação? E quais são os critérios de escolha das empresas vencedoras, Fernanda? Todos podem participar da licitação, né? Quem tiver dúvidas com relação a qualquer critério, qualquer necessidade de um material adicional, é só se dirigir para a PGM, Procuradoria Geral do Município, para a comissão de licitação, requerer o CD. Nós também temos o material, o CD tem todos os anexos, tudo o que é necessário para concorrer. E se tiver informação, só o início das informações, o edital em si, ele está no site da Prefeitura. Qual é o site? www.maceo.gov.al. Se não me falha a memória, gente, desculpa. É, maceo.gov.al.br. Isso, e barra SMTT. Certo. E quando o sistema começa a operar e começa a funcionar, qual a previsão? Então, após as assinaturas dos contratos, né, se tudo correr bem, nós teremos os 10 primeiros meses que são da fase 1. Nós já, imediatamente após a assinatura, já estaria valendo a primeira fase. Aí eu gostaria só de reforçar a importância de nós obtermos os cartões, né, o cartão que nós chamamos de cartão bem legal. É o cartão que vai possibilitar ao usuário poder utilizar-se da integração. Se ele paga em dinheiro, ele não consegue fazer a integração. Então, o ideal é que todas as pessoas que se utilizem do sistema de transporte público, que eles passem a adquirir o cartão. Ele é gratuito, já pode se fazer hoje, né, nós temos o sistema de bilhetagem eletrônica que já está funcionando. É porque nós temos apenas 3 terminais em que funciona a integração na cidade e a nossa intenção é ampliar. Então, as pessoas que não têm ainda o cartão, se direciona para os pontos em que se faz o cartão para transpal, para o galpão SMTT no tabuleiro e fazer logo o cartão, né, se direciona para já ter o cartão. Então, antecipar isso aí, né. Agora, Fernanda, as regras do edital são bem rígidas. A prefeitura não teme que nenhuma empresa consiga se adequar totalmente a essas exigências? Não, as exigências, elas são exigências comuns e que têm uma certa flexibilidade, sim, né. Nós precisamos de ter concorrência. Nós precisamos abrir as possibilidades em que a cidade tenha empresas que tenham realmente a vontade de fazer um sistema de transporte bom, que é o que nós queremos trazer para Maceió, né. Maceió já vem trazendo algumas modificações importantes para o dia a dia, para o que nós temos de limitações, né. Estamos fazendo todas as reformas de terminal, os terminais de bairro existentes, estamos fazendo faixas azuis, ampliando esse sistema, melhorando a questão de informação ao usuário, o que nós podemos fazer hoje com toda a limitação que temos e estamos fazendo. No entanto, para uma melhoria real de transporte, nós precisamos de um edital robusto e que nos traga realmente empresas voltadas para a melhoria do sistema. Ok, Fernanda, muito obrigada pelas explicações. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigada.